Oi! Oi! São! Parou, parou, parou! Agora sim! Prontos! Fight! A Stratosphere contra o Tone Jr. A Stratosphere contra o Tone Jr. Ótimo ataque de Tone agora. A Stratosphere acelera a Tone também. A Stratosphere está tentando deixar uma posição normal. Enquanto isso, o Tone não está no ar. Boa ataque de Tone. A Stratosphere só tem como voltar e volta. Vem Tone para cima. A Stratosphere. Boa ataque ao Tone Jr. A Stratosphere. Continuando a luta mesmo. E aí, olha o ataque de Stratosphere. Olha o ataque de Stratosphere. Mais um bom ataque de Stratosphere. Stratosphere perdeu sua arma. Está sem sua arma, Stratosphere. Agora, Touro segue atacando. Aproveita a vantagem. Um bom ataque de Stratosphere. Um bom ataque de Tone. Lá, Lá! Um bom ataque de Tone. Boa ataque de Tone. Mais um bom ataque de Tone. O Sato Ciro está sem sua arma, mas mesmo assim resiste gravamente aos ataques. Faltando um minuto. O Touro aproveita a vantagem e o Sato Ciro fica em cima do Touro. Ao tentar ajudar os ataques. Boa tarde a todos, o Sato Ciro vem para o seu mesmo, sem sua arma. O Sato Ciro vem para o Sato Ciro. O Sato Ciro vem para o Sato Ciro. Aproveita a vantagem. São os últimos 10 segundos. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E uma salva de palmas para as duas equipes. Excelente. Dois foco atacaram, se defenderam. Resistiram. E o round vai para a decisão dos juízes. . . . . Obrigado.